Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias ao meio-dia Continuando com a questão 57 da Prova Azul Enem 2011 Diz assim, o controle biológico, técnica empregada no combate a espécies que causam danos e prejuízos aos seres humanos É utilizado no combate a lagarta que se alimenta das folhas do algodoeiro Algumas espécies de borboleta depositam seus ovos nessa cultura Que cultura? Cultura é plantação de algodão Então a borboleta vai lá, coloca o ovo na planta de algodão, na folha da planta de algodão E aí o ovo eclode, a lagarta come a folha do algodão O algodão com menos folha vai fazer menos fotossíntese, vai produzir menos algodão Então vai ser um prejuízo financeiro para quem está produzindo algodão A microvespa tricograma SP introduz seus ovos nos ovos de outros insetos Ela coloca o ovo dentro do outro ovo, incluindo os das borboletas em questão Quem que ela é? Quem que ela é? Olha só, olha o tamanho dela, olha que bonitinha Olha aqui, fazendo controle biológico Isso aqui, para você ter uma ideia, isso aqui é o ovo do inseto Isso aqui é um ovo de inseto E aqui está a tricograma colocando os ovos dela dentro do ovo de inseto Pensa o tamanhinho dessa vespa É uma microvespinha mesmo, toda bonitinha E aí, o que acontece? Os embriões da vespa se alimentam do conteúdo destes ovos E impedem que as larvas da borboleta se desenvolvam Assim, é possível reduzir a densidade populacional das borboletas Até níveis que não prejudiquem a cultura, a plantação Técnica de controle biológico Realizado pela microvespa tricograma consiste na, de baixo para cima A aplicação de inseticidas Mano, você não acabou de ler o texto, não tem nada a ver com inseticida Cara, não quer ninguém marcando esse tipo de alternativa, velho Pelo amor de Deus Modificação do ambiente para selecionar indivíduos melhor adaptados Ela coloca os ovos indiscriminadamente O ovo é tudo igual Ela não vai selecionar ninguém Não tem uma preferência por um tipo ou por outro Então, no final das contas, como não faz diferença o indivíduo Não está selecionando ninguém Competição entre a borboleta e a microvespa para obtenção de recursos A borboleta é o recurso da microvespa Seria a mesma coisa que você falar que, nossa, aquela vaca e o capim estão competindo por recursos O capim é o recurso da vaca, a borboleta é o recurso da microvespa Elas não estão competindo, elas não estão no mesmo nível ali Estão níveis tróficos diferentes Então, não tem competição Introdução de um gene letal nas borboletas Ó as ideias! Introdução de um gene letal nas borboletas Afim de diminuir o número de indivíduos Essa microvespa, além de pequenininha Vamos botar um jalequinho nela aqui Que agora é a microvespa geneticista Não tem a ver, velho! O que tem a ver gene letal? Ela vai lá e ela destrói, ela come o ovo da borboleta É como se ela tivesse... Você não come ovo? Muita gente não come ovo Eu não como ovo Mas tem gente que come ovo Gosta lá, faz um ovo mexido, faz um ovo frito A larva, esse carinha também come ovo Só que é ovo de borboleta Não tem a ver com gene Você vai fazer, ah, me dá um ovo mexido aí que eu vou botar um gene letal Tem nada a ver, cara Não tem nada a ver Para de viajar, para de ter essas ideias E aí, letra A Introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater Qual é a espécie que eu quero combater? A borboleta Porque ela está prejudicando a minha plantação Quero combater essa borboleta O que eu vou botar? Um parasita Quem é o parasita? Atricograma Então eu coloco o parasita Ele vai parasitar a borboleta E aí, ela vai causar um prejuízo à borboleta Vai diminuir a quantidade de borboletas E aí, o meu algodão vai ficar feliz E fazer o letra A de acertei Então é isso aí, galerinha Se você gostou do vídeo, dá um joinha Aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também Se inscreve no canal Todo dia tem exercício novo Amanhã tem mais Até a próxima Até a próxima